16 de junho de 2016, o CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear em Genebra, iniciou um projeto para acelerar partículas arregadas. Dez dias depois, o fotógrafo Christoph Soares publicou uma série de fotos do céu acima do CERN. Essas fotos de cair o queixo mostravam a formação de nuvens estranhas e foram a prova de que o maior experimento do mundo estava prestes a abrir um portal para outro universo. Até o momento, só vimos esses incidentes nos filmes de ficção científica. Mas agora, ao testemunhá-los na realidade, as pessoas não estão apenas preocupadas, mas muito assustadas. Será que os cientistas realmente encontraram uma maneira de abrir um portal para outro mundo? O que vai acontecer a seguir? Seremos destruídos ou encontraremos versões de nós mesmos em outra dimensão? Mas o que realmente preocupa a todos é o retorno do CERN. Ninguém sabe quais segredos ele guarda e hoje vamos tentar desvendar a verdade oculta sobre o portal para o universo paralelo. A Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, conhecida pela sigla em francês CERN, é algo que você ouvirá falar quando há notícias sobre uma nova partícula subatômica recém-descomer. É o maior laboratório de física de partículas do mundo e possui o maior acelerador do mundo, O LHC, ou o Grande Colisor de Adams, o crédito por ser o maior vai para o túnel circular de quase 27 quilômetros de circunferência. O LHC, como todos os experimentos de física, tenta testar previsões teóricas e descobrir se algumas delas possuem falhas. Ele permite que átomos sejam esmagados com uma força ainda maior, quase na velocidade da luz, recriando condições comparáveis às experimentadas no início do universo. Em 2012, um momento decisivo para o LHC foi a descoberta do bóson de Ings, também conhecido como a partícula de Deus. Os físicos acreditam que vai revelar o segredo de como o universo foi criado, bem como validará a teoria do Big Bang. Ele descreve como um campo invisível que abrange todo o universo e que deu uma massa a todas as coisas imediatamente após o estrondo do Grande Big Bang. A descoberta da partícula dá um apoio significativo ao modelo padrão da física de partículas, ou as regras estabelecidas na física de partículas que os cientistas acreditam controlar os brócolos de construção fundamentais da matéria. Agora que identificaram o bóson de Ings, os cientistas do LHC têm os seus olhos voltados para um alvo ainda mais evasivo. Ao nosso redor está a matéria escura e a energia escura. A substância invisível que mantém a galáxia unida compõe mais de 95% do universo, mas ninguém conseguiu detectá-la diretamente. Os cientistas só sabem que ela existe pelos efeitos que provoca. O astrofísico Zen Liu, da Universidade de Minnesota, disse ao The Daily Galaxy em um e-mail que o bóson de Ings, um componente crítico do modelo padrão, pode desempenhar o papel de portal entre o mundo luminoso e o mundo escuro. Os teóricos acreditam que há um tipo de partícula escura que só interage com a matéria normal em ocasiões raras. Os pesquisadores acreditam que essa partícula pode ser capturada nas colisões de prótons, que o LHC está continuamente produzindo e monitorando. Liu acredita que poderemos ser capazes de detectar diretamente a decomposição ou as transições entre estados distintos de partículas que existem no reino escuro, se usarmos o acoplamento mecânico quântico. Melhor ainda, poderíamos ser capazes de produzir diretamente partículas do mundo escuro, identificá-las usando o nosso grande controle sobre a produção do bóson de Ings, no grande colisor de Hadrons e em futuros colisores também. Recentemente, um grupo de cientistas anunciou que acreditam que pode explicar a matéria escura usando uma partícula que, segundo eles, podem viajar até a quinta dimensão. Os cientistas, em uma pesquisa publicada no Europa on Piscount de Urnambsi, uma revista científica de acesso aberto, afirmavam que a partícula pode lançar luz sobre a matéria escura. De acordo com as pesquisas mais recentes, foram criadas equações em 5D e indicam as ramificações de uma dimensão extra em nosso universo e na realidade como a conhecemos. Os pesquisadores analisaram as massas do cifé e, acredito, podem ser transferidas para a quinta dimensão através de portais, resultando em relíquias de matéria escura e na matéria escura fermiônica, na nova quinta dimensão. Segundo os pesquisadores, se essa partícula pesada existir, ela conectaria necessariamente a matéria visível que conhecemos e estudamos, detalhadamente com os constituintes da matéria escura, assumindo que a matéria escura é composta de fermi fundamentais que vivem na dimensão extra. Liu também declarou, Não consigo imaginar como um deslumbrante seria o mundo quando dominássemos, controlássemos a matéria luminosa e a matéria escura. Mas, para que a partícula seja descoberta, é necessário muito mais energia do que disponível no LHC, que descobriu o bóson de Higgs. Para alcançar essa meta, os cientistas gastaram 21 bilhões de libra. O LHC foi desligado em dezembro de 2018 para permitir que trabalhos de atualização fossem realizados. O grande colisor de Hadrons foi parado por dois anos para fazer melhorias importantes no sistema. Após as melhorias, o grande colisor de Hadrons reabriu e está se preparando para uma terceira execução para estudar novos mundos da física. Esta será a versão mais poderosa até agora. O gerente de suporte do projeto disse, A terceira execução é empolgante para mim, não apenas porque nos fornecerá mais dados em energia de colisão mais altas, o que sempre amamos, mas também porque o detector é o melhor que já existiu. Agora, a madilha está pronta e preparada para a partícula ser capturada a qualquer momento. Lian Tawang, professor no Instituto Enrico Fermi e no Instituto Cavani para a Física Cosmológica na Universidade de Chicago, disse, Se a partícula está lá, só temos que encontrar uma maneira de desenterrá-la. Normalmente, a chave é encontrar a pergunta certa a se fazer. Essa foi toda a parte feliz da história sobre o assunto. E agora, as conspirações começam. Quando o LHC começou a funcionar novamente em 22 de abril, surgiram rumores selvagens que o CERN estava abrindo um portal para o inferno na busca pela partícula de Deus. Esta não é a primeira vez que os cientistas se deparam com algo assim. Lembram do incidente de 2016? As fotos tiradas na época revelaram uma formação incomum de nuvens e atividades elétricas acima das instalações do CERN. As nuvens estranhas provocaram um frenesí na mídia sobre portais no céu. Considerando que o LHC encontrou pequenos buracos negros ao colindir partículas, o que poderia sugerir universos paralelos em dimensões extras, o que vimos anteriormente pode se transformar em uma tempestade. Agora, o CERN está mais poderoso do que nunca. Stephen Halt, o renomado cientista, também nos alertou sobre a partícula de Deus. Ele até apostou 100 dólares com Gordon Cagan, que os físicos não conseguiriam descobrir o bóson de Yggs. Mas quando descobriram, Hawke emitiu um aviso severo em seu famoso livro, Stars. O cientista afirmou que a partícula poderia um dia ser responsável pela destruição do universo conhecido. E ele escreveu, O potencial do Yggs tem a característica preocupante de poder se tornar megaestável em energias acima de 100 bilhões de giga elétron-volts. Aqui, a maior preocupação sobre a destruição é a formação de pequenos buracos negros que se expandiriam e, eventualmente, decomporiam o mundo de dentro para fora. Apesar das garantias dos cientistas do CERN de que esses buracos negros não destruiriam o universo, o astrônomo britânico Sir Martin Hens concorda com Hawke e eles poderiam abrir uma caixa de Pandora, liberando matéria estranha de alta energia que é extremamente estável, causando uma decadência catastrófica do vácuo, que causaria o colapso do tempo e do espaço. Hawke alertou que, isso pode acontecer a qualquer momento, não veríamos isso acontecer. Embora tal catástrofe seja improvável no futuro próximo, Hawke acredita que os riscos de Yggs se tornar estável em altas energias é grande demais para ser ignorado. Os cientistas acreditam que tais partículas poderão desempenhar um papel revolucionário na história cósmica do universo, produzindo ondas gravitacionais de tal amplitude que futuros detectores de ondas gravitacionais poderão procurá-lo. Por enquanto, não sabemos quando a partícula será descoberta, mas todos estão em busca dela. Para obter resposta, o LHC funcionará durante dois anos e, quando a terceira execução terminar em 2024, os cientistas do CERN o desligarão para outra renovação programada que incluirá mais atualizações para o gigantesco acelerador de partículas da Europa. Quando as reformas estiverem concluídas, os cientistas poderão renomear o LHC como o grande colisor de hadrons de alta luminosidade, quando reabrir suas atividades em 2028. A próxima geração de fábrica de Yggs, por exemplo, será inteiramente focada em examinar as possibilidades fascinantes centradas em torno do portal de Yggs. O colisor linear internacional e LHC, em consideração no Japão, e o colisor linear compacto no CERN, são duas fábricas lineares de Yggs, enquanto o futuro colisor circular no CERN, e o colisor circular lipósitron de elétrons na China, são duas fábricas circulares de Yggs. O destruidor de partículas na China será cinco vezes mais poderoso que o LHC no CERN. À medida que a Europa e a China correm para encontrar a partícula de Deus, pode não demorar muito até que o mundo descubra quem está no fim da busca, o criador ou o destruidor do universo. E o que você acha desse portal para outra dimensão? Quem vamos encontrar do outro lado, deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho